Bom dia pessoal, estou no começo do vídeo aqui para avisar vocês Código Amigo está ativo aqui no csv.net Para quem quiser depositar e ganhar um bônus de 35% Você deposita quantas vezes quiser, ilimitado e ganhar um bônus de 35% em todas as vezes E não é só isso, preenchendo esse formulário aqui você ganha um brinde de 6, 7, 8 ou até 50 reais Dependendo do valor que você deposita, quantas vezes você quiser, brindes ilimitados Toda semana muda os brindes e muda as skins E você preenche aqui e recebe Lembrando que as entregas são feitas entre 7 e 8 dias por causa do 3 de bandas da Steam Aqui todo dia estamos comprando skins e entregando skins aqui E lembrando que todas as entregas são feitas em live ou em vídeo comprovados E qualquer erro pode entrar em contato comigo para estar resolvendo E quer mais bônus, quer mais além de 35% de bônus e ainda um brindezão bem top Coloca csv.net no nick aqui Que junto com o código amigo você ganha até 50% de bônus Sim, de começo você já ganha 45% E depois de 5 semanas você ganha mais 5%, 15% Então é 50% de bônus mais um brinde, uma skin de graça para você Tá esperando o que? Venha para o csv.net e já comece profitando É nóis guys, bora para o vídeo Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo guys Estou hoje mais um dia aqui no csv.net Estou de manhãzinha aqui para gravar mais um vídeo para vocês E manos, lembrando, código amigo ativo, tá rolando aí cara Brinde especial de 15 reais para qualquer valor depositado aí De 1 dólar aí para frente Qualquer valor você ganha um brinde de 15 reais cara Ou seja, muito top, aproveitem É limitado, 200 skins de 15 reais Corram lá, depositem Lembrando, se tem outros skins ainda normal O formulário normal continua Caso você fique por hora de 200 Vai receber uma skin de 8 a 10 reais sem problema Mas ainda tem muita skin disponível de 15 reais E pode utilizar à vontade Além de você ganhar 35% de bônus Ainda ganha 15% de bônus do nick do csv.net 50% a mais, mais um brinde de 15 reais é muito top E lembrando, depois do próximo de 10 dólares E ainda tem brinde melhores ainda Cara, 540 dólares hoje aqui no csv.net E eu quero ver quantos que está a Bitcoin Com a Bitcoin 45 dólares Eu vou abrir muitos Bitcoins Vou abrir de 1 em 1 a 10 de Bitcoin E vamos ver o que a gente consegue aí pra gente Esse cara aqui se deu mal na México Tá, a primeira foi muito ruim Deu uma Phobos Vamos novamente A segunda deu muito ruim Deu um dólar De novo, cara Menos de um dólar Vamos ver o que vem aí Tá, a terceira veio menos de um dólar A gente perdeu já Mano, a gente já perdeu 137 dólares em um tapa Tá bom Bora lá 24 dólares Blaze, para na Blaze Para na Blaze Mano, a gente vai ripar desse jeito A caixa de Bitcoin Sempre vai estar no lixo Vamos abrir 4 Vai, é o jeito A caixa de Bitcoin está no lixo Vou abrir 4 vezes Pra ver se dá uma melhorada Porque ela está realmente ruim Vai, eu tenho a Target Tuff Melhorou Recuperamos bastante Tá, praticamente estamos no Profit Agora É, vamos abrir de um em uma de novo Tá, God Achei que a gente ia sair no prejuízo total Não Devemos uma Baneta Tiger Tuff Legal Mas não comemorei Porque podia ter sido melhor Podia ter sido uma Caramite doble Uma Baneta fade A Baneta vem a mais barata Tá, 30 dólares Prejuízo Uma boa E aqui uma Gutsch Eu já estaria feliz, cara A caixinha da Bitcoin Não está tão legal Mesmo que a gente tem uma Baneta Para a gente Ela não está tão legal Porque ela está cara A gente está gastando muito Então ela tem que ver uma coisa boa sim, cara Ó Estamos com 400 dólares Porque eu soube com 440 Estamos com 140 dólares no prejuízo Então eu vou fazer o seguinte Os contratinhos aqui Era um contrato bem baratinho De 10 dólares E veio 28 Beleza Agora um contrato caro De 130 dólares E veio para a gente 222 Recuperamos tudo Estamos com 509 Mais 30 540 Beleza Lembrando que ainda tem um bônus Então estamos no Profit 34 dólares Vamos pegar esses 34 dólares E transformar aí Em várias skins bem legais Vamos abrir Caixa Bumbum Vamos ver 3 14 3 e 1 Vamos ver Vamos fazer contratinhos aqui 15 dólares 10 dólares 5,85 4 dólares Não deu legal 7,30 12 dólares Legal E o último contrato de 30 dólares E veio para a gente 8 dólares Não foi legal Não foi legal Está muito legal Está muito no Previso agora Vamos ganhar um pão Vamos abrir 2 fêmeas 3 fêmeas Vai CYRIX Mais uma 159 É uma Match Boy Match Boy 1,9 16 dólares Beleza Beleza 17 dólares 9,4 Space 18 dólares 18 dólares Mais 4 Vamos ver O que vem O que vem Tá Beleza Guys Seguinte Contratinho Com tudo que sobrou Mano Está muito cedo Vamos ver 24 dólares E veio para a gente 27 Mano Estamos saindo com Uma Carambit Praticamente a gente começou Levando que tem um bônus De 50% Do código amigo Você ganha 35% De bônus No código amigo Você ganha mais 15% de bônus Então estamos no Profit E Manos Uma Carambit Ultra Violet Uma Violet Tagger 2 Hoje foi God Bem nice É isso Quem gostou de deixar o like Se inscreva É a próxima E fui Tamo junto Tchau